Olá, meu nome é Flávia Ferrari, sou o IDAC do Mundo 2019, tenho 22 anos, sou acadêmica de fisioterapia, atualmente trabalho como modelo. Confesso pra vocês que não sou muito fã da academia, mas adoro uma caminhadinha ao ar livre. Olá, meu nome é Flávia Ferrari, sou acadêmica de fisioterapia, atualmente trabalho como modelo.